Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Estou aqui com algumas comprinhas de livros para colorir que fiz na Amazon nas últimas semanas. Não abri nenhuma para compartilhar este momento com vocês e saber o que vocês acharam das minhas escolhas. São cinco livros com propostas bem distintas, mas que eu queria muito. Três deles foram difíceis de conseguir, pois nunca estavam disponíveis. Para quem tiver curiosidade de ver quais livros estou desejando, aqui na descrição eu deixo o link para vocês acessarem minha lista na Amazon Brasil e também os links dos livros que vou mostrar. Se você quiser review, me conta nos comentários qual o seu escolhido. Livros desembalados e eu inicio por este, que é o último lançado para a coleção ArtCore. O filme Wish estreou em janeiro e eu fiquei empolgada quando vi que a Kulturama já estava atenta a esta animação. Este eu já vou trazer review no próximo domingo, porque sei que muitos de vocês estão curiosos para vê-lo em detalhes. Os livros desta coleção trazem imagens lindas e impressas em papel de boa gramatura, algo em torno entre 120 e 150 gramas. O próximo é um livro que eu desejava por ser a edição comemorativa de 10 anos do lançamento do livro Jardim Secreto, que com certeza foi um marco no mundo de colorir. Esta edição é de luxo, papel de ótima qualidade e tem um pôster inédito. Eu estou bem feliz em trazê-lo para a minha estante. Este aqui, apesar de ter menos de dois anos de publicação, foi demorado para conseguir. E agora ele está disponível, mas com prazo de três semanas. Para quem já tem os livros desta coleção, sabe que eles têm um tamanho aproximado a quatro, folha lisa, com impressão em apenas um lado, gramatura aproximada a 90, na margem tem picote para retirada da imagem, sem danificar a estrutura do livro. Eu já tenho outros livros desta ilustradora, então já conheço o seu traço e ele me agrada muito. O penúltimo livro é uma edição nacional e faz parte de uma coleção da editora Ciranda Cultural. Ele foi publicado em 2015 e eu nem acreditei quando encontrei ele disponível. Faz muito tempo que eu não consigo dar um upgrade nesta coleção e a chegada deste livro me deixa muito entusiasmada. O papel é de excelente qualidade, gramatura aproximada a 180 e vi que ainda tem dele disponível para venda e o preço segue R$ 19,90. E finalizo mostrando este livro de postais para colorir, de uma ilustradora que eu gosto muito e que infelizmente faz anos que não publica novas obras. Este realmente foi um achado, porque fazia muito tempo que não aparecia disponível, eu paguei menos de R$ 40,00, valeu muito. Eu já tenho todos os outros livros da Eleri e faltava somente este. Como são postais e tags para colorir, a qualidade do papel é diferenciada e a gramatura eu desconfio ser de R$ 240,00 ou mais. Eu estou muito feliz, agora a minha coleçãozinha dos livros da Eleri está completa. Aqui no canal já tem review destes quatro livros, para quem ainda não conhece o trabalho dessa ilustradora, recomendo muito. Ela é uma artista muito diferenciada. Unboxing finalizado, já quero saber qual o preferido de vocês, se algum destes também está na sua lista de desejos, ou se já está na sua estante. Deixem nos comentários a hashtag unboxingamazon, para eu saber quem assistiu até o final e marcar com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.